Dizer que o João fez um ótimo trabalho de casa porque disse quase tudo daquilo que nós fizemos ao longo do nosso ministério já com 24 anos de existência. Só houve um pormenor que não foi referido, que também não é muito importante, mas de 2004 a 2005 eu fui diretor da Rádio Clube Sintra e nessa altura acompanhei as igrejas de Cascais e a igreja também da Amadora. Meus curiosos irmãos, deixem-me dizer-vos que saí daqui, ou seja, a última vez que preguei aqui foi há 137 meses. Se quiserem calcular isto em anos, dá 11 anos e 5 meses, ou seja, há 11 anos que eu não estou com a igreja da Amadora. É certo que passei aqui uma vez, estive sentado como todos vós assistindo ao culto da manhã. Creio que na altura foi o pastor Eduardo Graça que estava de serviço, mas desde essa data eu nunca mais vim à igreja da Amadora por diversas razões. Não é porque eu estava aborrecido convosco, nem vocês comigo. Foi porque realmente não houve qualquer possibilidade de voltar a esta igreja. E por isso mesmo eu tenho que agradecer claramente a todos vós por aquilo que eu sou hoje, porque se realmente nós conseguimos fazer este trajeto de 24 anos de ministério, eu tenho que agradecer a todas as igrejas por onde eu já passei. E a igreja da Amadora foi uma das igrejas que me ajudou a chegar até onde eu cheguei e provavelmente vai continuar a ajudar-me a chegar onde Deus quer que eu chegue. Não sei onde é que será, mas pelo menos é fazer este ministério até ao fim e chegar ao fim como Paulo dizer, combati o bom combate e acabei a minha carreira, mas fila ao lado de Jesus. E por isso mesmo eu tenho que vos agradecer o convite que me fizeram para voltar a esta igreja na pessoa do pastor Artur Machado, um grande amigo meu. Estudámos, como dizia o João, durante um período, durante três anos estivemos juntos no colégio. Ele entrou um ano mais cedo do que eu, saiu também um ano mais cedo. Mas desde o momento em que nós nos cruzámos do colégio temos vindo sempre mais ou menos a acompanhar-nos um ou outro e é para mim um grande privilégio poder ser colega do pastor Artur Machado e responder ao convite que ele me fez de poder estar convosco esta semana. A igreja da Amadora é uma das igrejas que eu guardo no meu coração e quando eu chego aqui e olho para a frente ainda vejo aqui muitos e bons amigos, alguns deles ligeiramente mais velhos, só ligeiramente mais velhos, 11 anos mais velhos, não é nada para aquilo que o irmão Ariosa e a sua esposa têm só de casados, portanto vocês ainda estão muito novos, mas o que é certo é que é muito bom olhar para vós e ver que o Senhor vos tem abençoado e que vos abençoou neste tempo em que não estivemos juntos semanalmente, mas que de alguma forma guardámos no nosso coração todos os grandes momentos que passámos juntos. É certo que também venho e acreditem que esta é uma mera surpresa, eu não sabia que a esposa do meu tesoureiro era membro desta igreja, portanto é mais uma razão para eu ter de alguma forma o cuidado com o que vou dizer porque senão ele pode-me cortar o salário. Não, eu sei que não é, mas a parte feminina do meu tesoureiro está cá e eu tenho que agradecer. É sempre muito bom conviver com a administração. Temos três administradores que nos acolhem com muita paciência e muita generosidade e acredito perfeitamente que o Senhor Deus os ungiu para este trabalho. Também estou, digamos, muito feliz porque quando eu olho para esta casa vejo também algumas pessoas que já não fazendo parte desta igreja, sem querer nos encontramos hoje na Igreja da Amadora e para vós, apresados amigos de Setúbal, do Barreiro, enfim, vejo aqui algumas pessoas de outras igrejas eu também quero-vos agradecer porque hoje nos encontramos com Deus neste lugar. E como dizíamos na Escola Sabatina, é um privilégio muito grande para nós, como membros da Igreja de Deus nesta Terra termos um dia onde, esquecendo de todas as outras coisas que temos para fazer das responsabilidades que temos para realizar no nosso dia-a-dia conseguimos fazer uma paragem para virmos como família estarmos juntos. E acreditem que mesmo a família espiritual reúne-se mais vezes do que muitas vezes a família carnal. estamos muitas vezes mais juntos enquanto membros da Igreja do que às vezes com o nosso irmão ou com a nossa irmã ou com o nosso pai que está mais longe e que semanalmente nós não conseguimos estar juntos. E este é um privilégio que Deus nos dá. Porque para além da família carnal que nós temos, nós somos uma família espiritual. E eu fico muito feliz de termos estudado o tema que estudámos esta semana e do trimestre que estamos a estudar, porque isto só mostra que cada vez mais nós temos que olhar pela nossa família. E a nossa família não é só aqueles que estão dentro do nosso quadro familiar lá em casa, mas igualmente aqueles que não estando a viver semanalmente ou diariamente connosco, fazem parte da nossa família. E é tão bom hoje poder-me encontrar com a minha família. E saber que ao longo, ao redor do mundo inteiro, em cada Igreja, está um núcleo da minha família, da vossa família. Isto é uma gratidão a Deus que nós temos que dar. E por isso mesmo eu queria muito lançar-vos o desafio desta semana podermos acompanhar as meditações que foram escritas, que foram preparadas para o uso da Igreja. Nós vamos usar a Revista Adventista. Se alguém trouxe a revista, poderá acompanhar a leitura de hoje ou o estudo de hoje. Quem não trouxe vai poder ouvir e nos dias seguintes, se quiser trazer a sua revista, poderá fazê-lo. Creio que também existem revistas suficientes para quem não é assinante da Revista Adventista. De qualquer maneira, vamos seguir o tema que foi preparado exatamente pela Conferência Geral e que nos dá acesso à Semana de Oração. Meus queridos irmãos, como esta semana vamos falar de Bíblia e como nós somos o povo da Bíblia e porque eu sei que vocês são amantes da Bíblia e leem a Bíblia diariamente e porque estudam a Bíblia diariamente e se nós hoje fôssemos fazer aqui um género de um concurso bíblico para ver quem é que sabe mais versículos bíblicos de cor provavelmente ficaríamos surpreendidos com os jovens e com os menos jovens porque eu acredito que nós usamos a Bíblia no nosso dia-a-dia de outra forma, não faz sentido sermos Adventistas. Eu vou lançar-vos mais um desafio. Eu tentei procurar um livro que tivesse apenas oito capítulos. Encontrei um. É o único livro. Cantar de Salomão. Considerei apenas que era, digamos, um conteúdo que se calhar não faria muito sentido porque fala muito da esposa e do marido. É certo que nós podíamos falar dos casais e até há pouco foi mencionado um casal que já se suporta um ao outro há 61 anos, o que é extraordinário. Mas eu não vos vou dar este livro a ler. Vou pedir-vos que nós possamos ler um capítulo por dia, só um capítulo. De 1ª e de 2ª de Pedro. A totalidade dos dois livros prefaz oito capítulos. Portanto, a partir de hoje até ao próximo sábado, eu peço que nós possamos ler por dia, na nossa meditação, se temos o hábito de ler a meditação matinal, se temos o hábito de estudar a escola sabatina diariamente, incluam mais um capítulo por dia, de 1ª e de 2ª de Pedro. Quem vier à Semana de Oração, provavelmente eu vou-vos perguntar o que é que diz o capítulo 1, o que é que diz o capítulo 2, o que é que diz o capítulo 3 e por aí fora. Vamos tentar fazer este exercício, porque realmente, se esta semana nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, como um compêndio de livros que verdadeiramente nós temos que ter diariamente em cima da nossa mesa de trabalho, então eu vou-vos lançar o desafio de nós podermos ler pelo menos um capítulo por dia, ok? 1ª e 2ª de Pedro prefaz oito capítulos, um por dia. Fica aqui lançado o desafio, amanhã faremos então as perguntas que correspondem ao 1º capítulo de Pedro, de 1ª de Pedro. Diz-nos a mensagem que o homem estava morto há mais de 40 anos que ele estava enterrado. De repente, há um grupo de homens liderados pelos clérigos da altura que resolveram ir ao cemitério naquele dia com paz e com todos os materiais que são necessários para levantar o corpo daquele homem que estava enterrado há mais de 40 anos. Este homem chamava-se John Wycliffe. foi um sacerdote muito amado e um académico prestigiado em Oxford que falecera a 31 de dezembro de 1384. Este homem, para além de ser um homem dedicado à igreja, um sacerdote extremamente amado, ele foi também um homem que se dedicou, claramente, a publicar a Bíblia, a divulgar a Bíblia. Ele quis muito, ao longo do seu tempo, que todos aqueles que viviam à sua volta e também aqueles que estavam mais distantes pudessem conhecer o Deus da Bíblia e pela Bíblia poderem encontrar a salvação. O que é certo é que a pergunta se coloca o que é que este homem fez de tão errado para que estes homens o pudessem levantar depois de 40 anos de existência? Exatamente porque ele se dedicou à proclamação do Evangelho. Ao levantarem este corpo, de seguida, queimaram os ossos e colocaram as cinzas no rio Swift. Foi o que fizeram a este homem depois de ele ter sido morto há mais de 40 anos. John Wycliffe tinha-se atrevido a falar da verdade e a proporcionar a palavra de Deus ao povo na sua própria língua. Até ali, aqueles que podiam e que conseguiam tinham que compreender a Bíblia em latim. Era a língua que se usava, digamos, dentro daquilo que era o meio cristão. E este homem vai fazer uma coisa extraordinária. Do latim vai traduzir a Bíblia para o inglês. E a dado momento ele escreveu este parágrafo. Creia totalmente em Cristo. Confie inteiramente nos seus sofrimentos. Tome cuidado para que não procure ser justificado por qualquer outro meio para além da justiça. Vemos um homem que fala de justiça, fala de libertação, fala de Cristo, muito, muito tempo antes, um século antes de Martinho Lutero. E nós conhecemos a história dos reformadores. O ano passado dedicámos bastante tempo à história dos reformadores e vimos quem foi Martinho Lutero. Pois este homem, um século antes de Martinho Lutero, vai mostrar Cristo como o centro da mensagem que está escrita na Bíblia. Como o único meio de salvação. Wycliffe conhecia o poder das Escrituras porque ele era um amante das Escrituras. E deixem-me dizer-vos que só quem vive as Escrituras é que pode falar das Escrituras. Porque todo aquele que não conhece as Escrituras dificilmente irá referir alguma coisa. Ou então se referir é porque ouviu de outro, sem saber tão pouco onde é que isso está inscrito. Ele conhecia o poder das Escrituras e ele estava determinado a providenciá-las na língua comum em vez de escrever apenas no latim. Embora enfrentasse... Ainda bem que foi a pilha do microfone e não foi a minha. Embora este homem enfrentasse uma feroz oposição, ele levou adiante o seu importante trabalho. E o que é que este homem fez? Teve uma profunda influência a Bíblia do Wycliffe. De qualquer forma, John Fox escreveu que embora tenham desenterrado o seu corpo, queimado os seus ossos e submersos as suas cinzas, a palavra de Deus e a verdade das suas doutrinas com o fruto do sucesso da irresultante não puderam queimar as quais ainda hoje se mantém. Foi exatamente porque existiram homens como este e outros que fizeram um esforço terrível, que dedicaram inteiramente a sua vida a Cristo, levando àqueles que precisavam a mensagem da Bíblia que hoje nós temos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos, que hoje nós podemos usá-la. Houve um outro homem tão importante como este, Tyndale. Tyndale era um dotado erudito de Oxford. Ele falava fluentemente oito línguas diferentes. E digo-vos que eu não tenho propriamente o dom de línguas. E quando olho para um homem como este que falava oito línguas diferentes, eu diria assim, quem me dera ter um bocadinho deste dom e desta capacidade. Talvez foi o homem mais conhecido ou o homem da Bíblia mais conhecido como o tradutor da Bíblia e mártir ao mesmo tempo. Ele vivia na Inglaterra no século XVI e conhecia bem a Bíblia do Wycliffe. Porém, em 1500, ele pronto ficou-se a fazer uma coisa. Traduzir novamente a Bíblia, mas não do latim. Porque Wycliffe tinha traduzido a Bíblia do latim. Ele vai pegar nos textos de grego e de hebraico e vai traduzi-los o mais rápido possível para poder fazer com que a Bíblia pudesse ser distribuída pelas terras do seu país, que era a Inglaterra. E devido ao clima religioso que a Inglaterra estava a viver, ele viu-se obrigado a passar da Inglaterra para a Alemanha. E na Alemanha ele percebeu que Martinho Lutero tinha traduzido a Bíblia para alemão. Então ele ainda com mais vontade ficou de traduzir a Bíblia para a sua língua, que era o inglês. Trabalhou afincadamente e em 25 anos ele conseguiu colocar o Novo Testamento, digamos, traduzido o Novo Testamento. Foram publicados vários Novos Testamentos e foram enviados de forma, digamos que, clandestina para a Inglaterra. E a grande dificuldade que este homem sentiu é que os líderes religiosos ficaram extremamente furiosos com esta iniciativa, mas ele não foi, ele não desistiu. E já tinha o Novo Testamento traduzido e agora o que ele vai fazer vai começar a traduzir o Velho Testamento. Obviamente que, usando a língua hebraica, ele vai trabalhar arduamente para traduzir o Velho Testamento. E ele estava, digamos que, a menos de metade de terminar o Velho Testamento, quando ele é traído por um dos seus compatriotas, um inglês, que o denuncia. Ele é denunciado, ele é encarcerado e durante mais de 500 dias ele é colocado no castelo perto de Bruxelas, depois foi retirado de lá, das masmorras, e em outubro de 1536 ele é amarrado a um poste, no pátio do castelo, depois estrangulado com uma corrente extremamente grossa e por fim o seu corpo foi queimado. Meus queridos irmãos, estes foram os homens que viveram antes de nós e que lutaram para que as Sagradas Escrituras estivessem hoje nas nossas mãos. muito devemos a estes homens, à coragem destes homens. E quando digo homens, também posso dizer mulheres, porque houve homens e mulheres que se dedicaram completamente a mostrar a Bíblia àqueles que não conhecem Jesus. A pergunta que se pode colocar era o que é que era de tão precioso nas Escrituras? O que é que há de tão precioso nas Escrituras que fez com que estes homens e muitas mulheres fossem até ao fim morrendo e entregando a sua vida, mostrando sempre a verdade? Será que a palavra de Deus é assim tão importante a ponto de nós não nos preocuparmos em morrer caso sejamos apontados, denunciados, colocados à margem? Será que ela é tão importante? Meus queridos irmãos, eu creio que nós acreditamos que ela é fundamental para nós podermos chegar ao céu. Não é a palavra de Deus que salva, sabemos disso. Mas a palavra de Deus é o meio pelo qual nós podemos conhecer o nosso Deus. A Bíblia está hoje bastante acessível. Podemos ver e todos nós sabemos dentro daquilo que é a nossa cultura geral que é o maior best-seller que existe. Nós temos nas nossas mãos o maior best-seller de sempre. Apesar de que existem outras publicações que nós vemos que crescem e às vezes crescem muito rapidamente nas suas vendas, mas a Bíblia continua a ser o livro mais distribuído em todo o mundo. Por exemplo, se quisermos vários livros individuais da Bíblia, por exemplo, sei lá, uma distribuição do livro de Isaías, do livro de Salmos, do livro de Génesis, não importa, já foram traduzidos em 2932 línguas diferentes. Livros separados, livros soltos da Bíblia. Mas se quisermos olhar só para o Novo Testamento, já foram disponibilizados em 1333 línguas diferentes. E se quisermos olhar para toda a Bíblia como um todo, a Bíblia está traduzida neste momento em 553 línguas diferentes. Louvado seja o nome de Deus, porque não somos nós os únicos que temos o privilégio de ter uma versão da Bíblia na nossa língua. São muitas e muitas pessoas que estão a viver neste mundo. Mas sabem, a Bíblia é um livro extraordinário, mas é igualmente um livro que podíamos dizer um livro assediado. Porque apesar de ser o maior best-seller é talvez o livro menos livro, menos lido entre a população. E se fizéssemos talvez um apanhado da população portuguesa iríamos ver que se calhar é o livro que mais é vendido em Portugal, mas o menos lido. E só cá para nós. E entre os adventistas? É o livro mais lido? Ou é também mais um livro que nós temos e que de vez em quando abrimos-lo porque sentimos necessidade de o abrir? Abrimos-lo porque temos necessidade do encontro com Deus? Abrimos-lo porque temos um problema maior do qual nós não conseguimos superar sozinhos? Durante muitos anos a Igreja Adventista foi considerada a Igreja do Livro. Eu não sei se hoje nós somos considerados a Igreja do Livro. Eu gostava que nós continuássemos a ser considerados a Igreja do Livro. Por uma razão muito simples, meus queridos irmãos. A nossa fé será uma fé pequenina, uma fé com... Podes-me dar o microfone? Eu fico com o microfone na mão. Está muito em baixo? Em cima? Não. Dá-me esse microfone. Não há problema. Ok. Vamos lá tentar. Ah, agora estou com som. E agora perdi-me. Mas vamos continuar. Um dos ataques e nós podemos enumerar dois ataques à Bíblia. ela é um dos livros menos lidos e mais assediados de todo o tempo. Embora a perseguição possa surgir e nós sabemos que em alguns países deste mundo existem perseguições para aqueles que têm Bíblia e nem todos podem usar a Bíblia como nós usamos. Nem todos poderão ir na rua com a sua Bíblia na mão. Nem todos poderão abrir a Bíblia quando bem entendem. Sabemos que existem ainda alguns lugares na maior parte do mundo ataques àqueles que têm Bíblia. Nós podemos enumerar outros dois ataques que podem acontecer exatamente no nosso meio. Um deles é o método histórico-crítico do estudo da Bíblia. Há muita gente há muitos leitores que consideram que eles é que sabem o que é que é importante da Bíblia. o que é que se deve tirar da Bíblia e o que é que não é importante na Bíblia. O que é que nós devemos estudar na Bíblia e o que é que de alguma forma é história de outros e que como sendo história de outros não é importante para o nosso tempo atual. E este estado de pessoas que olham para a Bíblia desta forma eu diria que são os leitores que se colocam acima das Escrituras. Mas é curioso que a nossa Igreja tem alguém que muito se dedicou ao ensino desta Igreja nos primórdios. Sr. White escreveu muito sobre a condução da Igreja. Escreveu muitos livros e todos nós apreciamos de uma maneira geral todos os livros de Ellen White. Mas ela escreveu uma frase que eu gosto muito. Se nós dessemos a importância devida às Sagradas Escrituras nós não precisávamos dos livros de Ellen White. nós não precisávamos de ter os escritos de Ellen White. Bastaria que nós dessemos a importância devida às Sagradas Escrituras. Que tivéssemos a paixão pelas Sagradas Escrituras. Mas há aqueles que mesmo assim consideram que são mais importantes do que a Bíblia e eles é que sabem o que é que devem tirar como sumo das Sagradas Escrituras. Um outro ataque é a insinuação de que é necessário ser um erudito ou ser um teólogo para compreender verdadeiramente as Sagradas Escrituras. E eu acredito meus queridos irmãos que nenhum nem outro perigo existe no nosso meio. Mas se alguém pensa assim está completamente errado. O Senhor Deus não dá o entendimento exclusivamente aos teólogos que existem na nossa igreja. Obviamente que quem tira um curso de teologia pode ter mais formação pode ter mais um tempo de estudo de aplicação de teoria pois o Senhor Deus não dá apenas inspiração a quem tira um curso de teologia. Este raciocínio remonta à igreja católica romana que afirmava que apenas os académicos eram capazes de interpretar as Sagradas Escrituras. Mas vejam abram a vossa Bíblia por favor em Tiago capítulo 1 e leiam comigo o que está escrito no capítulo 1 de Tiago que vai refutar completamente estas teorias porque aquilo que o Senhor Deus mais quer é que cada um de nós não importa a instrução que temos não importa a responsabilidade que temos a profissão que temos o cargo na igreja que temos o que Deus mais quer é que nós possamos abrir a nossa Bíblia e estudá-la e vejam o que é que o Senhor Deus nos promete em Tiago capítulo 1 versículos 5 e 6 Jesus diz se algum de vós e não fala aqui de pastores nem de anciãos nem de primeiro diáconos diz se algum de vós igreja da Amadora tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada peça-a porém com fé não duvidando porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra é verdade que quando abrimos a Bíblia existem muitas passagens que nos parecem difíceis quando lemos a Bíblia quando abrimos em alguns livros não importa se são apenas livros proféticos alguns livros até nos parecem ser enfadonhos como por exemplo 1º e 2º de Crónicas mas meus queridos irmãos deixem-me dizer-vos que se calhar vocês encontrarão muita sabedoria e muitas coisas interessantes em 1º e 2º de Crónicas mas para isso vocês têm que pedir a sabedoria que não temos a Deus porque essa sabedoria levar-nos a retirar coisas extraordinárias de 1º e 2º de Crónicas onde tem lá todas as genealogias e que nós olhamos e saltamos automaticamente quando fazemos o ano bíblico isto não interessa isto é cansativo este casou com aquele que teve este filho viveu não sei quantos anos depois a mulher morreu casou-se com aquela e não sei isto é cansativo vou passar à frente não vale a pena eu preciso de sabedoria porque há alguma mensagem que o Senhor Deus tem nesses capítulos para que eu conheça e o que é que Jesus diz peça a Deus que a todos dá não é preciso eu ser teólogo não é preciso eu ser primeiro ancião não é preciso eu ser alguém para que o Senhor Deus me possa dar sabedoria há 3 razões que eu posso enumerar para dizer que as Escrituras são extremamente importantes a primeira delas é que a Bíblia é o único livro que revela Deus eu posso não ter relação nenhuma com Deus nem querer saber quem é Deus se isso acontecer então a Bíblia não me diz rigorosamente nada mas se eu quero saber quem é Deus não é o livro do A do B e do C e não vou aqui referir nomes que me podem mostrar quem é Deus se eu quero conhecer Deus é a Bíblia o único Deus que me revela o único livro que me revela quem é este ser tão importante se abrirem a vossa Bíblia em João capítulo 1 versículo 1 vejam o que é que a Bíblia diz capítulo 1 de São João versículo 1 nós podemos ver o que é que diz nesta passagem provavelmente vocês conhecem no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ora este é um versículo eu diria enigmático há aqui muitas coisas que estão aqui dentro e que só pela leitura fugaz deste versículo nós não vamos entender rigorosamente nada o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio era o verbo o que é que eu tenho que fazer? é que a Bíblia é um livro extraordinário porque a Bíblia explica-se a si mesma um pouco aqui um pouco lá como diz Isaías pela palavra de Deus meus queridos irmãos nós aprendemos muito mais sobre Ele é certo que nós podemos enumerar a natureza como um ponto onde nós podemos encontrar Deus é verdade no relacionamento uns com os outros nós podemos encontrar Deus mas se eu quero conhecer verdadeiramente o meu Salvador e o que Ele tem para me dizer a Bíblia é o único livro onde eu posso encontrar esse Salvador a Bíblia mostra-me como Deus lida comigo como Deus anseia reconciliar-se comigo vejam a Bíblia não mostra apenas a necessidade que eu tenho de reconciliação com o céu a Bíblia mostra-me que Deus está interessado em reconciliar-se comigo alguém que me perdeu porque eu saí da esfera de Deus e Deus está interessado em recuperar-me para a sua esfera novamente é a Bíblia que me mostra isto a Bíblia revela a sua criatividade e Deus é tão criativo meus queridos irmãos a Bíblia revela a sua majestade e Ele é tão majestoso e às vezes olhamos para Deus e desafiamos Deus quase como se Ele fosse do nosso tamanho mas quando lemos as passagens que dizem respeito ao santuário celestial nós vemos que os curubins quando Deus entra no seu escritório como eu costumo dizer àqueles que estudam a Bíblia comigo eles baixam a cabeça eles curvam-se a majestade de Deus é tão grande quão bom seria que nós pudéssemos até olhar para isto como alguém que é tão grande mas que é tão misericordioso para connosco que nos salva a cada momento ah meus queridos irmãos se nós pudéssemos contar se nós pudéssemos ver com os nossos olhos e um dia Deus vai-nos mostrar isso ao longo do dia o número de vezes que Deus nos salva das mãos do inimigo eu acho que nós estaríamos sempre dos joelhos nós colocar-nos íamos sempre dos joelhos porque era a única forma de nós podermos agradecer a Deus um dia Deus vai mostrar-te quantas vezes é que Ele te salvou quantas vezes Ele estendeu a mão e te arrancou de um possível problema e se calhar tu vens à quarta-feira e nem te lembras de relembrar isso como uma gratidão a Deus porque tu próprio nem te apercebeste daquilo que Deus é capaz de fazer por ti a sua misericórdia é extraordinária mas é a Bíblia que nos mostra que Deus é um Deus justo um Deus de amor mas um Deus justo e a sua justiça não é uma justiça de condenação mas é uma justiça de libertação e Deus mostra-te quais são os seus planos eu não vou não vamos abrir mas se vocês não saberem de cor eu lanço-vos o desafio de vocês decorarem este versículo ele é extraordinário capítulo 29 de Jeremias versículo 11 sabem o que é que diz alguém sabe este versículo de cor como eu estou a ouvir a Dulce a dizer muito baixinho que tem medo de se enganar Dulce diz alto diz alto pois eu vencei os planos que tenho para ti planos de paz e não de mal para te dar o que um futuro e uma esperança Deus é o Deus dos planos e é na Bíblia que eu encontro todos os planos de Deus para mim abram a vossa Bíblia em Amós capítulo 3 versículo 7 e vejam como é que Deus atua para com a sua igreja Amós capítulo 3 versículo 7 nós encontramos aqui uma passagem sublime mas não se esqueçam declarem Jeremias capítulo 29 versículo 11 Amós capítulo 3 versículo 7 diz certamente e como é bom nós começarmos um versículo com este termo certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas meus queridos irmãos não acontecerá nada neste mundo que Deus previamente não anuncie à sua igreja como é que a sua igreja poderá saber o que Deus tem reservado para aqueles que o amam através deste livro extraordinário a Bíblia para além de ser um livro que me mostra e que me revela quem é Deus a Bíblia mostra-me exatamente que Deus é o Deus da verdade e esta passagem vocês sabem de cor o que é que está escrito em São João capítulo 14 versículo 6 alguém sabe de cor rapidamente eu sou o caminho a verdade a verdade e a vida eu sabia que vocês sabiam de cor às vezes não sabemos exatamente onde é que fica a passagem eu sou o caminho a verdade e a vida se há coisa que nós gostamos é de saber a verdade acreditem até mesmo os mentirosos gostam de saber a verdade se há coisa que nos cai bem é saber a verdade por vezes a verdade magoa ou pelo menos ela é dura porque quando nós repreendemos um filho com a verdade ele não gosta muito ele não fica muito simpático connosco mas nós como pais procuramos usar a verdade para educar os nossos filhos e às vezes os nossos adultos e quando chegamos a adultos ainda é mais difícil repreender alguém com a verdade porque ainda ficamos digamos de uma forma um pouco mais sensível mas Jesus diz eu sou a verdade se tu queres conhecer a verdade tu tens que conhecer Jesus quando abrimos a nossa Bíblia no capítulo 17 de São João e este versículo eu acredito que vocês sabem de cor mas eu quero que vocês olhem para as palavras palavra a palavra deste versículo capítulo 17 de São João versículo 17 vejam a doçura com que Jesus fala com o Pai sobre nós quem me dera a mim que eu falasse sempre dos outros da mesma forma como Jesus falou de mim ao Pai vejam as palavras da doçura de Jesus para o Pai Pai versículo 17 santifica-os na verdade porquê? porque a tua palavra é a verdade meu querido irmão se tu queres saber qual é a verdade a verdade para o tempo atual porque é que hoje acontecem determinados fenómenos naturais porque é que hoje acontecem determinados fenómenos políticos porque é que hoje existe tanta violência porque é que o povo não se entende estuda a Bíblia não leias os jornais não quer dizer que nós não possamos ler os jornais mas se os jornais são o primeiro sítio onde nós vamos tentar descobrir porque é que o mundo está como está eu como cristão estou aí pelo caminho errado leiam a Bíblia vejam o que a Bíblia tem para dizer para o tempo atual porque ela é a verdade presente as escrituras revelam os propósitos e os planos de Deus elas explicam como o pecado entrou no mundo elas revelam a resposta de Deus ao pecado e o seu relacionamento com os seres humanos a Bíblia dá uma perspetiva daquilo que é o caráter e a natureza de Deus e às vezes nós somos tão arrogantes para com Deus às vezes nós refilamos tanto com Deus às vezes nós culpabilizamos Deus pelas situações menos boas que estamos a viver ah se nós conhecêssemos o nosso Deus ah se nós soubéssemos e se nós pudéssemos ver o número de vezes que ele chora quando ele vê que nós por iniciativa pessoal saímos do seu caminho e vamos à procura de alguma coisa noutro lugar ah se nós soubéssemos se nós tivéssemos o reconhecimento da nossa vida que ele é um Deus que não dormita enquanto nós descansamos ele está ao pé de nós e vela por nós ele é o Deus que simpaticamente olha para nós vê-nos a dormir e toca em nós para nos acordarmos não é o despertador que nos chama podem bater à vontade no despertador mas não batam em Deus não é o despertador que vos acorda é Deus que permite que vocês acordem é ele que toca em vós ah se nós soubéssemos qual é a perspectiva do caráter e da natureza de Deus eu diria que a igreja seria diferente e meus queridos irmãos esta mensagem não é para vós é para mim e se estas chamadas de atenção são necessárias fazer eu não as posso fazer para vós eu faço-as para mim porque o Senhor Deus quando olha para mim quando olha para vós não vê nenhuma diferença apenas vê algumas responsabilidades que colocou em mim e que colocou em vós mas precisamos de dar muito mais importância às coisas que são de Deus ainda há pouco o João dizia alguma coisa durante a lição das classes sabatina e posso-vos dizer arrepiou-me quando ele disse aquilo mas é uma grande verdade e João posso dizer a toda a igreja acho que sim posso dizer tu disseste ao grupo ele dizia infelizmente muitas vezes a nossa agenda está controlada por Satanás isto arrepiou-me meus queridos irmãos porque eu acredito que nós tentamos dar o nosso melhor fazer o nosso melhor corremos por tudo aquilo que nos parece ser o melhor mas esta verdade que o João teve coragem de dizer devia fazer-nos refletir bastaria nós passarmos mais tempo com a Bíblia e provavelmente a nossa agenda não seria tão controlada pelas forças do mal bastaria nós passarmos um pouco mais de tempo é certo que vocês vão dizer uma coisa que eu digo tantas vezes não tenho tempo mas é uma profunda mentira é uma profunda mentira capacitem-se quando nós dizemos eu não tenho tempo estamos a mentir porque se nós colocarmos no nosso coração colocar um tempo para Deus esse tempo não nos vai fazer falta nenhuma nas mil e uma coisas que temos para fazer acreditem nisto aqueles que têm esta experiência poderão dar testemunho nunca os 10 15 20 meia hora uma hora não importa o tempo que passamos com Deus nunca comprometeu o nosso resto do dia de trabalho mas infelizmente tudo aquilo que nós temos que colocamos logo ainda se calhar na cama porque a primeira coisa que fazemos é abrir o nosso telemóvel para ver se temos alguma mensagem ou respondemos logo começamos logo ainda deitados infelizmente esse tempo rouba-nos essas atividades rouba-nos a possibilidade de nós conhecermos quem é o nosso Deus porque as escrituras meus queridos irmãos eu estou perdido no tempo eu tenho que acabar não tenho tenho que acabar eu vou acabar porque as escrituras são educativas a senhora White diz que a Bíblia é a história mais compreensiva e mais educativa que o homem possui ela diz que da Bíblia saiu uma fresca ou melhor ela a Bíblia saiu fresca da fonte de verdade eterna e uma mão divina preservou a sua pureza ao longo dos séculos apenas na palavra de Deus podemos encontrar um relato da criação apenas na Bíblia podemos encontrar uma história da nossa raça intocada pelo preconceito ou pelo orgulho humano e meus queridos irmãos a Bíblia é sem dúvida a salvaguarda do cristão a história de muitos homens fiéis como estes dois que vos apresentei no início homens que estiveram dispostos a sacrificar-se a si mesmo para que as escrituras pudessem chegar às nossas mãos isto mostra-nos o quanto nós devemos valorizar hoje porque somos hoje os homens e as mulheres que Deus escolheu para mostrar este livro àqueles que ainda não conhecem Jesus eu não vos peço para serem mártires nem Deus vos está a pedir para ser mártires mas o que Deus nos pede esta manhã é que em primeiro lugar este livro não fique escondido na nossa prateleira mas que o possamos usar para nós e possamos divulgá-lo aos outros que ainda não conhecem Jesus aquilo que eu gostaria muito de lançar-vos como desafio é que possamos criar o hábito no nosso coração de fazer aquilo que o salmista fez e que está relatado no salmo 119 versículo 11 e que eu vou ler escondi a tua palavra no meu coração para que eu conhecesse a palavra e pudesse dizer a toda a gente que eu sei a Bíblia de Cor não foi escondi a tua palavra no meu coração para que quando chegasse à igreja toda a gente me perguntasse o que estava escrito em Génesis capítulo 2 versículo 7 não? então vamos ler o versículo retamente escondi a tua palavra no meu coração para que? perceberam como é que vocês poderão ser justos nesta terra custa tudo de pecadores? perceberam como é que vocês não pecarão mesmo sendo pecadores? perceberam como é que vocês herdarão a vida eterna? escondendo a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus que Ele nos passa a abençoar e a abençoar o nosso coração para não pecarmos e aí a abençoar a abençoar e a abençoar o seu coração